O atleta de fisiculturismo e acadêmico de nutrição Roberto Silva de Souza foi morto a tiros no bairro da Sacramento, em Belém, capital do estado. Quem vai trazer em detalhes é ele. Coloca na tela, Alex Prestes. Ô Alex, me conta essa situação, Alex. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Renato. Bom dia a todos que estão assistindo. Estão ligados agora aqui no nosso jornal. Exatamente, Renato. O crime aconteceu nessa última quarta-feira no bairro da Sacramento, aqui na capital. A vítima foi identificada como o Renato ali. Ele estava passeando pelo local por volta das 11 horas da noite quando ele foi ali parado por suspeitos que estavam em uma motocicleta e acabaram alvejando ele. As informações que chegaram... Só corrigindo aqui uma informação. O nome dele é Roberto Silva de Souza. Ele teria 26 anos. Logo quando ele foi ali parado por esses suspeitos, ele foi alvejado por armas de fogo. Segundo informações repassadas pela polícia, ele já teria ali sendo... Estaria sendo ameaçado por esses bandidos. Porque em junho ainda deste ano, ele teria tido ali tentado, os bandidos teriam tentado assaltar ele. Só que não conseguiram. Tentaram ainda disparar contra ele, mas a arma falhou. E ele conseguiu pegar a arma e disparar contra esses mesmos bandidos. Um acabou morrendo no local, o outro ficou ferido. E prometeu ali, né? E ele... Então, a polícia investiga, porque a principal suspeita é que esse tenha sido um acerto de contas. As pessoas que estavam presentes no momento, os moradores do local ali, falaram com a polícia que presenciaram o momento do assalto. Então, a polícia agora está coletando todos esses relatos e, claro, fazendo uma investigação minuciosa para tentar identificar e localizar, para colocar atrás das graves esses suspeitos. Peço aqui a sua atenção, a atenção dos nossos telespectadores, em especial de todo o estado do Pará. Esse jovem, em janeiro, como bem colocado pelo Alex, foi vítima de uma situação e ele conseguiu tomar a arma de um dos criminosos e, por legítima defesa, matou um desses criminosos. É isso, Alex? E aí, Alex, me permita, olha onde é que está a falha em toda essa situação. O camarada consegue salvar a própria vida, em legítima defesa, em janeiro deste ano. Passados-se oito meses, os caras prometendo matá-lo, a polícia, a justiça, não conseguem prendê-los. Os criminosos, em liberdade, vão lá e matam a vítima. É difícil, viu, Alex? É difícil. Exatamente. É difícil, rapaz. Ele era um rapaz bastante conhecido, pois ele era atleta de fisiculturista, ele já ganhou vários prêmios no local, aqui na cidade. Era também conhecido por ser segurança ali, de alguns locais, segurança ali. E também ele era acadêmico de nutrição. Agora a polícia segue investigando para tentar colocar o mais rápido possível esses bandidos atrás das grandes. Aí está a história, né? Agora a polícia e a justiça vão atuar. Depois que o cidadão de bem morreu, agora a justiça do Pará vai atuar. É interessante. Por que não mantiveram esses criminosos presos? Eu tenho certeza, Alex, se você puxar a ficha criminal dessa turma aí, você vai ver uma ficha extensa. Com toda a certeza, já era um preto na cadeia sem estar realizando nenhum tipo de crime. Esse é o grande problema do país. A grande mãe é a impunidade. Agora, se esse jovem que faleceu tivesse tido a atitude de matar esses criminosos um a um, ele iria responder por homicídio, mesmo sendo de criminosos. Eita, Brasil sem jeito. Alex, um grande abraço a você e a todos que fazem a TV One aí em Belém do Pará. Em breve eu quero estar aí em Belém comendo muito com fuaçu, bacuri. É bom demais. Seja muito bem-vindo. Ai, que delícia. Um abraço, querido. Um abraço. Olha, agora eu tenho uma dica especial para você que é de Terezinha no Piauí.